Tabata 40 Veio da vila missionária carregando uma missão Mudar a periferia através da educação Trazer o povo pro centro da discussão Derruba barreiras, fazer a transformação Experiente, sabe onde quer chegar Tabata 40, vale a pena acreditar Sabedoria que vem da periferia Trabalha duro e o resto aprende com a vida Então Tabata 40 Por as coisas no lugar Então Tabata 40 A periferia vai brilhar Tava até São Paulo em primeiro lugar 40 é a quebrada Vendo a vila melhorar Então Tabata 40 Tabata Você quer tomar de volta o controle da cidade Quer ter em São Paulo educação de qualidade Então Tabata 40 Você quer andar na rua e não se preocupar com nada Você quer o céu aberto e a saúde arrumada Então Tabata 40 São Paulo agora quer uma prefeita que trabalha Pra cuidar de quem precisa e recompensa quem batalha Então Tabata 40 Por as coisas no lugar Então Tabata 40 A periferia vai brilhar Tava até São Paulo em primeiro lugar 40 é a quebrada Vendo a vila melhorar Então Tabata 40 Tabata Então Tabata 40